Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A expectativa está a mil por hora, meu coração está quase saindo pela boca, com as pernas tremendo, mas eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário. É, meu amor, sensacional, extraordinário. Obrigada, Jesus, até pelas nossas fraquezas, Deus, porque é nesses momentos que nós vemos o Teu poder sendo perfeito, se aperfeiçoando. Obrigada por isso, Jesus, porque a Tua Palavra é viva. Deus, Ele realmente faz milagre e a Amazon Music é um milagre na minha vida. Receber esse convite é mais um milagre na minha vida, ministerialmente falando. E Deus, Ele me surpreendeu, mesmo Ele sendo Deus. Deus, Ele me surpreendeu, mesmo Ele sendo perfeito, se aperfeiçoando. Deus, Ele me surpreendeu, mesmo Ele sendo perfeito, se aperfeiçoando. É sempre uma experiência muito boa estar aqui no Sucesso Gospel da Amazon. Foi uma experiência muito maravilhosa, todas as canções muito especiais, os artistas estão felizes com os arranjos, a gente tem aqui um time de back vocal, são nove pessoas e vai ser incrível, a expectativa é super lá no alto e vai ser muito da hora. Eu amo da canção, A Glória é Tua, de Jesus Freire, gente, tá top demais esse coral aqui, eu tô abençoado demais, eu gosto de tá pegando fogo, tô suando, gente, tá forte. Gente, luminosa, olha lá, sobe! Tô tremendo com o meu espinho aqui na minha frente, Senhor, eu não sou pra ele estar aqui. Amém! Obrigada! Obrigado! Obrigada! Está maravilhoso gravar com o Samuel não é jamais depender de um palco, é exatamente ser sempre dependente da graça no altar. O Samuel não sobe no palco, ele permanece no altar. Isso é legal demais. A gente não conhece todo mundo, mas queria agradecer por esse tempo tão precioso. Queria dizer que cada um de vocês é absolutamente precioso para Deus. E que Deus fez o maior sacrifício que um pai pode fazer, que é entregar do seu próprio filho, da sua própria essência, de si mesmo, para morrer por uma humanidade pecadora longe dele, para que a gente não precise viver longe dele. Foi um privilégio muito grande poder estar aqui e poder cultuar Jesus junto com a turma aqui e poder perceber a presença de Deus nesse lugar tão marcante nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém. 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 Amém.